E além de receber os 60 bilhões de reais, estados e municípios vão contar com mais um reforço. Serão suspensos os pagamentos de dívidas com a União, com bancos públicos e organismos internacionais. O valor total de recursos pode chegar a 126 bilhões de reais. No total, as medidas de apoio a estados e municípios somam mais de 125 bilhões de reais. Vão ser destinados, como auxílio emergencial, cerca de 60 bilhões de reais, que serão pagos em quatro parcelas pelo governo federal. 10 bilhões de reais vão ser destinados a ações de saúde e assistência social, como pagamento de profissionais. 50 bilhões de reais para compensar a queda na arrecadação. Para receber os recursos, estados e municípios ficam impedidos de aumentar as despesas com o pessoal. E os salários de servidores públicos até dezembro do ano que vem. Com isso, a redução de gastos com o pessoal deve chegar a 99 bilhões de reais. Os servidores públicos federais também vão ficar com os salários congelados até o ano que vem. Outras medidas são a suspensão das dívidas previdenciárias e do pagamento da dívida de estados e municípios com a União até dezembro deste ano. Também não precisarão ser pagos débitos com bancos públicos, como a Caixa Econômica e o BNDES, e com organismos internacionais, como o Banco Mundial. É um benefício duplo para os estados e municípios, tanto do ponto de vista da transferência e da suspensão de dívidas, como também uma possibilidade de que ele mantenha as suas finanças, estados e municípios, as suas finanças mais equilibradas. É possível, e nós estamos caminhando nesse sentido, de construir as condições para que, passado esse primeiro momento, nós possamos sim ter o Brasil de volta ao que ele era, e se Deus quiser, melhor ainda. Obrigado. Obrigado.